Ô, se fala, já que já estamos falando do álbum novo, vamos falar dele também, né, mano? Você vai lançar quinta-feira, quinta-feira vai rolar um... Quinta-feira... Ô, eu entrei no Spotify e tava uma contagem regressiva no seu álbum. É mesmo? Isso é geral ou é você? Não, então, isso é uma parada... Eu acho que é meio raro conseguir essa parada, então... Obrigado aí, pessoal do Spotify, que é o Countdown Page, o nome. Que aí o bagulho já fica o álbum lá com a contagem regressiva, aí tu pode fazer o pré-save, aí tem uns vídeos exclusivos também, que a gente mostrou dos dias. Aqui, ó, se entrar agora, vai estar lá. Dois dias, uma hora, 18 minutos e 46 segundos. Mano, Spotify foi a melhor plataforma de conectar os fãs com os artistas, mano. Olha isso, que bagulho da hora, né? Na verdade, tem vários vídeos aí, ó, se for rolando lá pra baixo, ó. Mas como que foi isso, Lennon? Você chegou pra eles e falou, ó, tô com o projeto novo, ou isso? É, aí eles foram sugerindo algumas coisas. O Adriano, meu irmão também, perturba eles lá. Então... Pô, fazer um lançamento diferenciado. É, nunca vi isso dessa forma assim. E esses vídeos são da criação do álbum mesmo? São dos dias... Aí eu desculpei. Aqui, Mítico. Eles criam um álbum, mano. Nossa, então dá pra ver a parada toda. Tem som isso, ó. É porque tá assim. É como que... Aí são vários vídeos que só saíram aí, tá ligado? Que legal, a galera vai ver toda a brisa do álbum. Cara, é chave, irmão. Tomara que isso vire comum, né, mano? Pra todos os artistas terem uma parada dessa, né, cara? Que legal isso aí. Quinta-feira, 31 faixa. Irmão, eu fico imaginando o quanto você deve estar ansioso, empolgado, assim, porque o seu último álbum tem quatro anos já, né? 2020. Quatro anos, é, 2020. RIPO RAPI RARE. Qual que é a fita? Por que você quis fazer... Você já tá nesse processo criativo já tem muito tempo? Ou foi algo que foi, entre aspas, do nada? Como é que foi isso, a criação? Porque é um álbum extenso, né, irmão? É, então. Eu já tava há um tempo que eu queria lançar um álbum, né? E eu tava pesquisando o que eu podia fazer como tema, né? O que fosse algo que fosse comunicar o álbum ali, como seria. E quando eu cheguei numa conclusão, eu vi que eu já tinha muitas músicas que se comunicavam entre si. E as músicas que eu vinha fazendo estavam a cara da parada também. E ao mesmo tempo que tinha muita música legal, eu não via eu tirando algumas músicas. Não tinha música que era pra ser descartada? Eu falei, pô, não, essa... Tipo, eu até tirei algumas. Tirei várias músicas. Era pra ser umas 50? Tipo, poderia ser muita música. Mas aí eu falei, pô, mano, eu tentei enxugar ao máximo, e aí ficou 30. E aí na semana que a gente ia ter que subir pras plataformas, né, pro Spotify, eu fiz uma música que eu falei, mano, essa música tem que estar também. Aí ficou 31. Porque até então seriam 30, porque meu aniversário é de 30 anos. Aí dia 30 de março, aí 30 músicas. E quatro anos sem lançar álbum e tudo mais. Mas teve algum motivo especial dessa 31ª entrar? Na real, ela só entrou porque eu gostei muito da música, e ao mesmo tempo eu não via saindo. Só pra galera na hora de escutar falar. A que eu fiz essa 31ª foi essa Praz Amiga, que é a sexta. Ah, sexta, Praz Amiga. É, que é uma música tipo mais descontraída também, mas bastante diferente das paradas que eu faço assim. E que pra todo mundo que eu mostrava, eu falava, pô, mas essa não tá no álbum, porque eu fiz agora. E todo mundo, não, mano, tem que tá, essa tá muito maneira. Pai, não sei o que aí. Então do álbum você só saiu, três faixas que tá liberadas do álbum? Duas? Duas, que é Foto da Unha, com o Mano Veig, e Coisas da Vida, que saiu semana passada agora. E já tá andando pra caralho. Tá indo maneiro, tipo, a galera tá curtindo pra caramba. E por que Irrastreável? Cara, o motivo principal do Irrastreável é meio que dar voz e voltar os olhares pra pessoas que vêm de locais simples e humildes, tipo periferias, favelas e tal, que às vezes vivem uma vida inteira sem ser visto, sem ter voz e tal. E a gente como pessoas que veio de lá e hoje tem uma voz ativa e pessoas hoje sabem quem é olhando, procuram saber da história. Então eu fiz isso meio que pra tentar retratar um pouco, tipo, dessas áreas. E ao mesmo tempo, obviamente, mesclando com coisas que hoje em dia fazem parte da minha vida também. Porque quando eu vivi uma vida num local simples... Mais descassa, né? É, que eu não tinha uma condição de fazer coisas que hoje em dia eu posso fazer. Eu falava de tal as coisas. Agora que eu tenho uma condição, eu quero falar dessa condição também. Até pra fazer o cara que tá nessa posição, que ainda não conquistou as coisas que ele almeja, poder se enxergar depois dele conquistar. Eu acho que isso é muito foda, Leandro, porque a galera consegue ver... Eu gosto muito desse... E eu gosto que tá voltando forte mesmo, assim, os artistas voltaram com isso de... Construir os álbuns, que são paradas sólidas, que você vai ouvir o seu primeiro, acho que é de 19? Ou de 18? O seu primeiro álbum? O primeiro álbum foi de 19. E 19. Você vai ouvir esse álbum, você fala assim, caramba, Leandro não tava de um jeito aqui. Aí 2020 já soltou... Aí passou quatro anos dele arregaçando de single, caralho, a gente ouviu tudo aí. E aí agora a galera para e ouve... Tipo assim, isso aqui é meio que tipo, mano, é um filme dele, tá ligado? Aí você falando sobre você mesmo, não é? Sim. Tá ligado? Aí você falou de rastrear, veio um vídeo na cabeça assim, que até viralizou recentemente, que é um vídeo geral correndo atrás do mano dentro da quebrada, assim, dentro de uma favela, acho que até no Rio de Janeiro. E aí o mano tá numa situação difícil, ele se esconde, e pra ele se esconder, ele finge que ele é um morador de rua. Que a galera falou assim... Deitado no chão? É, que a galera falou assim, nossa, ele usou a capa de visibilidade do Harry Potter. Aí teve um mano, acho que foi até o Lodi. Como ele falou assim, não, ele usou a capa de visibilidade social. Ele fingiu que é um morador de rua, ninguém nem viu o cara. Eu vi isso aí. Todo mundo passou pelo cara, tá ligado? Então acho que é muito louco isso, tá ligado? Caraca, que belo nome mesmo. Sinistro, né? E aí Legenda Adriana Zanotto